A terceira viagem missionária de Paulo no início do governo do imperador Nero foi o momento quando as tensões entre gentios conversos e cristãos judeus alcançou seu auge de debates, buscando qual era o real sentido ou a necessidade da lei no contexto da nova aliança. Afinal, o que alguém deve fazer para ser salvo? Entender este episódio é entender o cerne de como o cristianismo se desenvolveu. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar com os sete saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. Atos 19, 1 a 41 e 1 Coríntios 5, 9 registram que Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Quando escreveu aos Coríntios, esta carta, na verdade, foi a segunda, pois de acordo com 1 Coríntios 5, verso 1, percebemos que ele já havia enviado uma carta anterior, instruindo os cristãos a não se associarem com impuros. Tal carta não foi preservada na Bíblia, talvez porque a carta que temos como 1 Coríntios, repete e amplia tudo o que havia nesta primeira carta que não conhecemos. A carta que temos foi motivada pelo terrível declínio moral dos cristãos de Corinto, que aparentemente voltaram aos costumes que faziam parte de sua anterior cultura politeísta e ainda para responder uma série de dúvidas sobre a prática da fé. Algo interessante, no entanto, foi o partidarismo que surgiu na crescente igreja dos Coríntios, o que levou a facções que foram amplamente combatidas pela carta de Paulo e demonstram que as críticas modernas sobre a diferença da teologia paulina são críticas tolas de quem não conhece o pensamento de Paulo. Posterior à passagem de Paulo por Corinto, o judeu Apolo havia passado por lá e pregado com muita eloquência e grande capacidade de oratória que deixou admiradores que preferiam a sua oratória em lugar de Paulo. Na primitiva igreja cristã havia ainda outros grupos que recusavam reconhecer a Paulo ou Apolo, mas consideravam Pedro o seu guia. Afirmavam que Pedro tinha estado na maior intimidade de Cristo quando o mestre esteve na terra, ao passo que Paulo foi um perseguidor dos crentes. As opiniões e sentimentos destes grupos estavam atados ao preconceito nocivo de uma rivalidade que só existia no gosto daqueles ouvintes. Havia o perigo desse espírito de partidarismo resultar em grande mal para a igreja cristã e Paulo se posicionou por carta. Aos que diziam eu sou de Paulo e eu sou de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo, o apóstolo interroga, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 12 e 13 Ninguém se glorie nos homens, suplicou ele, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21 a 23 Paulo e Apolo estavam em perfeita harmonia. O último ficou desapontado e magoado por causa das dissensões na igreja de Corinto. Não tirou vantagem de preferência a ele mostrada, nem a encorajou, mas apressadamente deixou o campo da contenda. Quando mais tarde Paulo insistiu com ele para que tornasse a visitar Corinto, ele declinou e não voltou a trabalhar ali por muito tempo, até que a igreja tivesse alcançado melhor estado espiritual. Em 57 d.C., enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo estava em Éfeso, a capital da província romana da Ásia, e havia planejado deixar a cidade pouco antes do Pentecostes, rumando para Jerusalém. Mas os tumultos relatados em Atos 19, 23 a 41, podem ter sido motivo para ele ir antes do planejado. Este tumulto foi gerado por um ourives chamado Demétrio, que produzia miniaturas dos ídolos do templo de Artemis, ou de Ana dos Efésios. Ele sentiu o impacto econômico da pregação de Paulo, que convencia os efésios a abandonarem o culto aos ídolos, e assim as vendas caíram. Demétrio reuniu seus colegas de profissão e os convenceu a reagir violentamente, chegando a arrastar Gaio e Aristarco, que eram amigos de Paulo. Nesta ocasião, Alexandre, um certo judeu que trabalhava com cobre, se esforçou em persuadir os gregos efésios de que Paulo e os cristãos não eram judeus, e deveriam ser banidos, apesar de estarem pregando contra os ídolos. Ironicamente, Alexandre e a sinagoga local preferiram apoiar a turba que fabricava ídolos, do que um cristão que pregava contra os ídolos. Mas os judeus de Alexandre foram deixados de lado na confusão, e Paulo escreveu 1 Coríntios um pouco antes de deixar a cidade, em 57 d.C. Ele partiu para Macedônia, ficando na Grécia por três meses. Ainda em 57, no verão deste ano, período registrado em Atos 20, verso 1, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, quando recebeu boas notícias deles através de Tito, seu auxiliar que enviou com a segunda carta repleta de instruções, enquanto ele gastava tempo evangelizando a Macedônia, antes de ir pessoalmente para Corinto. Finalmente, depois de alguns atrasos, Paulo chegou a Corinto e ali, enquanto pastoreava as igrejas para as quais havia escrito, fez planos de ir a Roma e até a Espanha, numa próxima viagem, o que sabemos através da carta que ele enviou aos romanos. Foi de Corinto que Paulo escreveu e tratou sua teologia mais profunda sobre lei, graça e salvação. Boa parte dos teólogos situa a carta aos Gálatas na mesma época em que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, portanto na sua segunda viagem. Isso porque Paulo fundou a igreja na Galáxia e nesta carta aos Gálatas, ele os repreende por terem tão depressa passado para a apostasia. Entretanto, neste vídeo, usarei um ponto de vista diferente, no qual Gálatas e Romanos se parecem tanto com forma, conteúdo, e, portanto, ambas teriam sido escritas no mesmo período e contexto de três meses quando Paulo passou por Corinto, por volta de 58 d.C. Gálatas foi escrita para sanar uma controvérsia doutrinária, onde sob influência dos judaizantes, que eram os cristãos que se detinham em práticas culturais judaicas, estavam buscando a salvação pelas obras, e influenciando os cristãos da Galáxia a seguir o seu exemplo, enquanto a carta aos Romanos apresenta uma aplicação sobre este mesmo assunto. Portanto, podem ter sido escritas exatamente na mesma época. Romanos pode ser datada com mais segurança, porque o seu capítulo 15 fornece os dados de que Paulo estava em sua terceira viagem. Entretanto, ao mesmo tempo em que falam sobre o mesmo tema, Gálatas e Romanos têm textos aparentemente contraditórios, como, por exemplo, Gálatas 3, dizendo que os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, enquanto Romanos 7, 12, Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Ou Romanos 3, 31, que diz que não anulamos os mandamentos e que, na verdade, confirmamos a lei, em aparente contradição com Gálatas 3, 24 e 25, ou 4 a 5, onde é dito que não estamos mais sob o controle da lei. Afinal, Paulo se contradiz? Paulo confirma o Antigo Testamento, a lei, ou o nega? A partir deste momento do vídeo, nosso canal se reserva ao direito de consciência e alerta que daremos nosso próprio entendimento sobre o assunto lei e graça nos textos paulinos, tomando por base o método de comparar um texto com o outro e com o pressuposto de que toda a Bíblia se harmoniza e ensina a mesma teologia. Assim como Paulo negou partidarismos entre preferir ele ou Apolo, este canal não vai debater teologia calvinista ou arminiana, nem citar teólogos neste momento, pois este vídeo é um recorte histórico que se limita ao primeiro século. Não vamos apresentar uma interpretação católica, protestante, evangélica ou adventista, como alguns possam reclamar ao final. Citaremos apenas o texto bíblico. Estou consciente de que há ideias muito diferentes das quais apresentarei em diferentes escolas teológicas, mas julgamos ser necessário usar de honestidade com nossos inscritos e não apresentar aquilo que nós mesmos não entendemos do texto. O porquê tantos interpretam tais textos de forma diferente é um assunto para vídeos futuros em séries futuras quando vamos estudar as diferentes escolas teológicas e como elas se desenvolveram. A seguir, você não precisa concordar comigo, mas te convido a me ouvir até o fim e pesquisar por você mesmo na Bíblia. Não fique com o nosso canal, fique com o que você lê na Bíblia. Caso não queira seguir adiante neste vídeo, agradeço sua companhia até aqui e nos vemos no próximo vídeo com a ida de Paulo de Jerusalém para Roma. Dizer que Paulo negava o Antigo Testamento é um absurdo completo, já que o tempo inteiro ele cita tais escritos e retira as suas ideias do justo viverá pela fé de Abacuque 2.4, que ele reproduziu tanto em Gálatas 3.11 quanto em Romanos 1.17. O primeiro princípio para compreender Paulo é reconhecer que para ele, para Jesus ou para qualquer apóstolo, toda escritura é inspirada. E, portanto, embora homens como os profetas escreveram com diferentes estilos e habilidades, toda escritura é a palavra do mesmo Deus. E, sendo que Deus não se contradiz, os textos que aparentemente se contradizem devem ser explicados à luz da comparação com textos mais claros em toda a escritura. Então, de que lei Paulo está falando em Gálatas que teria sido abolida? Embora existiam diferentes usos e aplicações para as leis bíblicas contidas no Pentateuco, também chamado de Torá pelos judeus, todas estas eram leis de Deus, embora com aplicações e objetivos muito diferentes. Por exemplo, vemos as leis para o Estado civil teocrático de Israel que regiam o cidadão do reino, assim como nossa Constituição rege os brasileiros. Tais leis tinham aplicações específicas a quem era cidadão deste reino e, obviamente, você perceberá que nós não vivemos no reino de Israel regido por Deus que descia numa nuvem e falava pessoalmente com Moisés no tabernáculo, emitindo os julgamentos de forma direta. Outras eram as leis cerimoniais que regiam os rituais religiosos do templo, havia ainda as leis sanitárias que guardavam a saúde dos israelitas, os proibindo de comer certos animais e ainda as leis de moralidade geral que Deus estendia a qualquer ser humano independente de ser ou não israelita. Apesar destes vários tipos de leis, não podemos dizer que haviam leis diferentes em sua natureza. Todas elas eram pronunciadas por Deus e uma expressão do caráter santo do próprio Deus. Em Gálatas, Paulo não estava falando de uma lei cerimonial, estava falando sobre qualquer lei ou a lei de Deus como um todo. Então, embora leis como a circuncisão se aplicavam aos judeus como sinal nacional e o debate sobre isso aparece no final de Gálatas, ou do ponto de vista dos cristãos as leis do ritual do santuário haviam terminado o seu objetivo quando o cordeiro verdadeiro surgiu em Jesus, o princípio legal destes mandamentos continuava ativo e não podemos dizer que havia duas leis. Tanto o código cerimonial como o código moral dos dez mandamentos estão descritos na lei abordada por Paulo em Gálatas 3, 24 e 25. Quando ele adverte os cristãos gálatas de que eles estavam passando rapidamente para um outro evangelho, não apostólico, que buscava a salvação pelas obras e com isso invalidava o sacrifício substitutivo de Cristo. O que Paulo estava fazendo em Gálatas é desmontar o pensamento judaizante de méritos próprios, que os confundia sobre o verdadeiro objetivo pelo qual Deus deu a lei no Monte Sinai. Paulo explica este objetivo da lei em Gálatas 3, 19 a 25. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que vieste esta fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Este texto diz claramente que a lei teve um começo e um fim. Ela teve um início na época de Moisés no Monte Sinai e teve um fim quando Cristo veio à Terra. Mas a lei não é eterna? Sim, a lei é eterna porque representa o caráter de Deus e Deus não muda. Se a lei pudesse ser mudada, Deus não precisaria ter enviado seu filho Jesus para pagar pelo erro humano. Então, obviamente, a lei já existia antes do Sinai. De outra forma, o pecado não teria existido antes de Moisés, porque pecado é a transgressão da lei. como dito em 1 João 3, 4 e pelo próprio Paulo em Romanos 4, 15. Abraão, por exemplo, já guardava a lei de Deus. Veja Gênesis 17, 1, 9, 18, 19, 25, 6. O livro de Gênesis mostra que os mandamentos que se tornariam parte do decálogo, inclusive o próprio sábado, já eram obedecidos pelo povo de Deus antes do Sinai, como vemos em Gênesis 2, verso 2 a 3 ou lá adiante em Êxodo, capítulo 16, 22 a 30, quando eles estão guardando o sábado antes de receber os 10 mandamentos. A lei também continuou sendo guardada depois da cruz, como vemos o próprio Paulo em Efésios 6, citando o quinto mandamento sobre honrar pai e mãe. Portanto, depois da cruz, os apóstolos ainda estavam usando o ensino dos 10 mandamentos? Vemos as mulheres descansando no sábado após a morte de Jesus, relatado em Lucas 23, 56, e o próprio Paulo, que trabalhava fazendo tendas durante a semana, e no sábado ensinava nas sinagogas, como vemos ele guardando o sábado em Atos 18, 3 a 4. Obviamente, ninguém vai negar os mandamentos como o primeiro de não ter outros deuses. Ninguém questiona que Deus continua desprezando o falso testemunho, o assassinato e o furto. Então, em que sentido a lei teve um começo se já existia antes de ser dada no Sinai? E como ela poderia ter um fim se, obviamente, a igreja ainda é mostrada no Novo Testamento com tais princípios morais. Em Gálatas 3, 19 a 25, que citamos anteriormente, as três frases destacadas apresentam uma tríplice função da lei. Primeiro, a lei revela o pecado. Segundo, para quem ainda não foi salvo, a lei traz a morte. Isso também está em 2 Coríntios 3, 6 a 7. E condenação, como diz o verso 9. E, portanto, terceiro, a lei condena o pecador. Quando sentimos o peso da condenação ao contemplarmos os dez mandamentos e perceber que os quebramos, a lei obrigatoriamente nos faz sentir a necessidade de um advogado, levando-nos a Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3, 24. Portanto, a lei conduz a Cristo desta forma. Portanto, quando Paulo fala de maneira negativa sobre a lei, ele se refere a essa tríplice função relacionada com o pecado, porque ser condenado é realmente algo negativo do ponto de vista dos condenados. Mas não que a lei seja maligna em si, porque aí estaríamos chamando Deus, o autor da lei de maligno ou maldito. Portanto, dizer que a lei é maldição, além de absurdo e de negar o ensino de Paulo, é blasfêmia contra o próprio Deus. Logo, já entendemos que Paulo diz que um pecador descobre sua maldição graças à lei, porque, como diria Tiago, a lei serve como um espelho que revela a sujeira do pecado em nosso rosto. Assim como Tiago compara a lei ao espelho, Paulo usa outra ilustração para a mesma finalidade, comparando a lei a um haio, a um tutor que conduz até Cristo e que, através deste tutor, sentiu que falhou e reconhece sua incapacidade. A beleza de Romanos é que Paulo inicia a carta dizendo que Deus se revelou na natureza para todos os povos e todos chegaram à conclusão da existência de Deus, embora alguns tenham se desviado para a idolatria. E nos dois próximos capítulos, ele demonstra que ninguém tem desculpas, nem judeus, nem gentios, porque ambos são pecadores e precisam do sacrifício de Cristo, que nos empresta a sua justiça. Os gentios falharam sem lei, servindo sua consciência por lei. E os judeus falharam tendo a lei e quebrando a aliança. Jesus havia atendido um jovem rico que supunha guardar toda a lei, mas rapidamente mostrou ao rapaz que o pecado era mais do que atos. O pecado estava no coração do jovem e o impedia de verdadeiramente guardar toda a lei. Em Romanos, Paulo está refletindo exatamente o mesmo sentimento do jovem rico. Como um fariseu, Paulo havia se esforçado o máximo possível dentro dos rigores da sua seita, até que vendo Cristo no caminho de Damasco, refletiu como ele estava matando pessoas em nome da lei que proibia matar. Paulo começou a perceber o quanto seus méritos próprios o iludiam e o quão desesperado ele estava. Ele tentou inutilmente ser leal com suas forças, mas concluiu como Davi que fora concebido em pecado e mais do que atos, toda a sua natureza humana estava arruinada no pecado. Romanos 7, 14 a 25 diz Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Este é um retrato exato da frustração dos discípulos ao verem o jovem rico ir embora desenganado. Eles perguntaram a Jesus em Lucas 18, 26 a 27. Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, O que é impossível para os homens é possível para Deus. Que tolice ouvir pessoas dizendo que Paulo inventou a graça, ou que Paulo inventou o cristianismo. Jesus é o originador da religião que ensina que o homem nada pode fazer para ser salvo. E a salvação é um ato 100% iniciativa, mérito e ação do próprio Deus. Sempre foi assim. Deus foi em busca de Adão e Eva. Deus revelou o dilúvio que viria e mandou todos se prepararem. Deus advertiu que pragas viriam e Deus tirou o povo e abriu o mar. Nunca por força ou por mérito humano. Sempre foi pela graça, um dom imerecido pelo homem e concedido por Deus. Portanto, nunca nenhum homem foi salvo pela lei, nem antes de Jesus, nem antes da cruz. Nenhum pecador pode ser salvo por suas obras. Nunca! Até hoje, judeus confiam em méritos para o reino vindouro e até cristãos atuais presumem que vivemos na era da graça enquanto antes de Jesus viviam na era da lei. Só que nunca foi assim. Em Romanos, Paulo usou dois exemplos indiscutíveis que representavam bem aqueles que tinham luz e lei suficiente, sendo eles Abraão e Davi, para concluir que mesmo os melhores heróis do povo de Deus eram insuficientes em seus méritos. Como Gálatas e Romanos são cartas irmãs, a mesma ideia é repetida. Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Gálatas 3, 6 Parece claro que a salvação de ninguém é por observar a lei. A dúvida agora é depois da graça a lei ainda precisa continuar sendo observada? Uma aliança é um acordo entre duas partes regido por princípios, regras e leis. O termo aliança é usado ao longo do Antigo Testamento para o acordo entre Deus e seu povo. Mas desde o profeta Jeremias entende-se que Israel quebrou a aliança e já se fala em uma nova aliança para quando eles voltassem do cativeiro. Jesus reclamou ser o autor desta nova aliança com um novo mandamento baseado no amor. mas suponha que um casal se casasse e a esposa viesse a ser infiel e o marido a perdoasse portanto fazendo uma nova aliança. As regras da fidelidade mudaram porque ele a perdoou e restabeleceu o casamento? Esse casamento sem regras faria algum sentido? Seria algum tipo de aliança? O problema é que em vários textos Paulo diz explicitamente que a lei foi abolida por Cristo como em Romanos 7.6 ou Gálatas 3.24-25 outros textos são ainda Efésios 2.15 e Colossenses 2.14 Se Paulo não faz distinção entre lei moral e cerimonial e em Gálatas fala do fim da lei como então entender o fato de que ele está dizendo que a lei foi abolida enquanto o próprio Jesus disse em Mateus 5 que não veio revogar a lei e os profetas uma manobra teológica feita costumeiramente é argumentar que a lei acabou porque Cristo cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar que Cristo cumpre perfeitamente a lei isso não é mentira mas Cristo assumiu nosso lugar na condenação e não na nossa obrigação diante de Deus suponha que você sofreu tantas multas que está por perder a carteira porque não as pode pagar mas seu amigo vai ao tribunal toma os pontos da sua carteira e paga suas multas impagáveis o que você faz depois de liberto da condenação e da dívida a resposta de muita gente é que seu amigo cumpriu e pagou a pena logo está livre para transgredir porque não existem mais leis esse tipo de raciocínio absurdo que nós chamamos de graça barata é exatamente o contrário do ensinamento de Paulo 1 Coríntios 7 23 vocês foram comprados por alto preço não se tornem escravos de homens como vimos o contexto da carta de Coríntios é de Paulo apelando para sua igreja não voltar a práticas pecaminosas das quais tinham sido libertos mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia fomos libertados da lei para que servamos conforme o novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita o texto acima parece ensinar que a lei não vale mais se tomado sozinho mas quando lemos o próximo verso fica muito claro que o que foi anulado foi o efeito condenador da lei aquilo que nos prendia como diz no texto porém veremos no verso a seguir que a lei continua valendo que que diremos então a lei é pecado de maneira nenhuma de fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás Romanos 7 6 e 7 então como Paulo pode ter dito que a lei foi abolida anulada ou que chegou ao fim para responder essa pergunta precisamos relembrar e reafirmar mais uma vez a tríplice função da lei que é revelar o pecado condenar o pecador e conduzir a Cristo Cristo é o fim da lei em Romanos 10 4 porque Cristo deu fim a função condenatória da lei para os crem nele como afirma Romanos 8 verso 1 para nós que já fomos salvos pela graça a lei não mais desempenha sua tríplice função condenatória porque fomos perdoados mas isso não quer dizer que a lei não tenha outras funções além dessa de condenar simplificando podemos dizer que por meio da morte de Cristo fomos libertados da condenação da lei nesses sentido específico o sentido de agir nos condenando e somente neste sentido os dez mandamentos foram abolidos na cruz entretanto isso não quer dizer que você está livre de observar qualquer um dos mandamentos de forma específica inclusive o sábado como memorial da criação porque os mandamentos continuam válidos como um guia de moral o que Paulo ataca não é o valor da lei como um guia para a conduta cristã Paulo critica não a moralidade da lei mas a compreensão soteriológica da lei soteriologia é o estudo da salvação dentro da teologia ou seja Paulo critica a lei vista como um documento de eleição que inclui os judeus e exclui os gentios a incapacidade do leitor da bíblia de discernir nos escritos de Paulo entre seu uso moral e o uso soteriológico da lei e a incapacidade de reconhecer que sua crítica da lei é dirigida não aos cristãos judeus mas aos judaizantes tem levado muitos a concluir erroneamente que Paulo era contrário a obedecer a lei e que rejeitava a validade da lei como um todo tal visão inteiramente injustificada porque como já mostramos Paulo rejeita a lei como método de salvação mas a exalta como norma moral da conduta cristã dizendo que ela é justa e boa estar debaixo da graça significa tornar-se servo de Cristo para a obediência e para a santidade uma das notas mais tristes é a seletividade com que muitos tomaram os textos de Paulo construindo uma colcha de textos alinhados para servir de desculpa para uma vida presumivelmente cristã mas que se diz livre de qualquer princípio de moralidade Paulo advertiu contra estes abusos Gálatas 5 13 a 14 irmãos vocês foram chamados para liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião a vontade da carne pelo contrário sirvam uns aos outros mediante o amor toda a lei se resume num só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo resumir a lei é extrair do mandamento que é amar mas resumir não significa anular aquilo que o resumo concentrou o resumo da história de um livro não anula a história do livro o resumo de uma explicação não anula o todo da explicação apenas concentra o seu conteúdo o resumo da lei é o amor e tal ideia não é de Paulo ela é de Jesus que por sua vez está citando a própria Torá dada aos judeus assim a bíblia se conecta de Gênesis a Apocalipse sem se contradizer a bíblia se explica no seu todo sem anular alguma de suas partes sem desprezar o antigo testamento o que é total heresia pois atenta contra a unidade bíblica reafirmamos portanto que gálatas e romanos deixam claro que ninguém é salvo pela lei na verdade o que estes livros ensinam é que a condenação da lei foi anulada porque a graça de Cristo nos perdoou mas a mesma lei é neste momento escrita em nosso coração pelo Espírito Santo e continua valendo porque salvos se comportam como pessoas salvas e pessoas salvas obedecem a Deus por amor e não por medo ou ameaça se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos disse Jesus em João 14 15 alguns anos depois de Paulo escrever gálatas e romanos o próprio Pedro teve contato com as cartas de Paulo e não apenas reconheceu e recomendou seus escritos como alertou já naquela época que estavam tirando textos paulinos do contexto tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas falando nelas destes assuntos suas cartas contém algumas coisas difíceis de entender as quais os ignorantes instáveis torcem como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles portanto amados sabendo disso guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não tem princípios morais nem percam a sua firmeza e caiam segundo Pedro 3 15 a 17 onde o homem pode encontrar os princípios morais dos quais Pedro relembra os seus leitores obviamente a moralidade cristã está na lei de Deus nos dez mandamentos que ainda estão em pleno valor embora a observância de nenhum deles possa ser usado para salvação para muitos autoproclamados teólogos todas as leis foram anuladas menos é claro a lei do dízimo mas na bíblia é diferente qualquer teologia verdadeira honesta partirá do princípio da harmonia entre Paulo e Pedro ou entre os apóstolos e Moisés tendo Cristo como centro de tudo e a bíblia como um todo de Gênesis Apocalipse cujo mesmo espírito inspirou homens diferentes com uma mesma mensagem que não se contradiz e não se anula a unidade da igreja não estava em Paulo Apolo ou Pedro a unidade da igreja estava no espírito e isso significa que a palavra escrita por Moisés é a mesma ensinada por Paulo nunca o homem foi salvo por qualquer outro método que não fosse a graça e nunca o caráter de Deus foi representado por algo menos que a sua santa lei agora com todo respeito quero te fazer uma pergunta você chegou até aqui e me ouviu afirmar intencionalmente de forma repetitiva com textos bíblicos que somos salvos só por mérito de Cristo e que a função da lei é ser um padrão de conduta moral e não o modo de salvação mas ainda assim você vai me criticar porque eu quero obedecer os dez mandamentos amigo você já está aí com os dedos no teclado pronto para escrever nos comentários e está preocupado comigo você não devia estar preocupado com quem se dedica a transgredir a lei não é a missão do cristão advertir da justiça e do juízo aos pecadores que esnobam a lei de Deus um mundo cristão que prega que a lei de Deus não vale mais é um mundo com pregação sem um tutor para levar os arrependidos até Cristo e portanto não haverá arrependimento e esta mensagem falhará bi ane n Legenda Adriana Zanotto